O Padre José Alexandre Moreira, da paróquia de Santa Terezinha, em Massaranduba, diocese de Campina Grande, na Paraíba, recebeu alta da unidade de terapia intensiva após complicações da Covid-19 e foi homenageado pela equipe de saúde do Hospital Antônio Targinho. De acordo com a paróquia do Padre, ele recebeu alta da UTI que tratava a Covid-19 para a ala de unidade de terapia intensiva que atende pacientes recuperados da doença provocada pelo novo coronavírus. Em vídeo divulgado na página da paróquia, o Padre José Alexandre Moreira demonstrou alegria em vencer a Covid-19. Amém! Estou vivo, glória a Deus!